Vamos falar da Engie, que é uma empresa de energia. A Engie, você pode notar, que está aparecendo aí para você, é uma empresa que eu resolvi falar, porque faz um tempo que eu acompanho ela, e muita coisa interessante sobre essa empresa aqui. A Engie, ela é uma empresa de energia elétrica, ela trabalha também com energia limpa. Ela é lá do estado de Santa Catarina, em Florianópolis. Então eu achei muito interessante a Engie nos aspectos de quem quer receber dividendos, quem quer uma empresa boa, colocar na carteira aí essa empresa para focar em lucro, para focar em dividendos, e eu acho muito interessante essa estratégia de recebimento de dividendos, e pensando nisso, então a gente escolhe boas empresas relacionadas. A gente vai ver aqui a constância de pagamento de dividendos, porque quando se fala de dividendos, a gente tem que lembrar de setores perenes, e o setor de energia elétrica é, com certeza, um setor perene. A gente necessita de energia elétrica para tudo na nossa vida, então o segmento aí de energia elétrica, muito, muito interessante. Você percebe que a Engie, ela tem um patrimônio bem alto, está bem de dinheiro, ela não é brasileira, inclusive. Tem uma dívida também alta, mas isso aqui é normal para o setor de energia elétrica ter dívidas. Está inserida no novo mercado, então tranquilo até aqui. Tem bastante ativo circulante, e bastante papel circulando. Podemos dizer que, quem são as concorrentes de Engie? A S Brasil, CEMIG, CPFL, a Energiza, que tem um código bem parecido com a Engie, Neo Energia, então aí, bem bacana a pessoa que quer receber dividendos, focar então aqui em empresas de energia elétrica. Empresas de energia elétrica, ela tem a função de fornecer energia elétrica e cobrar por isso de forma mensal. Então ela acaba te beneficiando, por quê? Porque ela vai ter receita mensal. Então, ela tendo uma receita mensal, ela pode se planejar para pagamentos de dividendos. Temos aqui um flip float, é a quantidade de ação em circulação. Está tranquilo, está tranquilíssimo. Mas outras coisas sobre a Engie, alguns indicadores que eu seleciono para você agora, alguns indicadores da Engie, a gente pode dar alguns destaques para o ROE, que é um indicador de rentabilidade em relação a dividendos. Temos aqui um indicador de PL, esse indicador é interessante para a gente conseguir escolher as empresas mais baratas. Então, veja aqui, começando pelo PL de 10,59, em tese, em 10 anos, você consegue reaver o seu dinheiro investido em Engie. Você consegue, então, através de um aporte e espera reaver o dinheiro através do recebente de dividendos. A Engie também tem um ROE de 39,7%. Para o setor está acima da média. Interessante isso aqui. A Engie, ela é uma empresa que está listada na Bolsa de Valores e a gente vai ver um pouco sobre ela, começando aqui por uma pesquisa que eu fiz na Wikipédia. Antigamente, ela se chamava Tractor Bell. O que chama a atenção aqui para a Engie é que ela é a segunda maior geradora privada. Ou seja, não tem interferência governamental. Então, sendo geradora privada, o governo não interfere nas políticas tarifárias dela. Isso daí é muito, muito interessante. Como já te falei aqui, a Engie, ela está lá em Florianópolis, em Santa Catarina. É uma sociedade anônima. É uma empresa de capital aberto. Um pouco da história. Olha só lá. Iniciou as atividades no Brasil, obtendo concessão para a construção e operação de usinas hidrelétricas. Mais uma coisa de destaque que você deve perceber aqui é a quantidade de valorização. Olha só. 1.303,44% em todo o período. Se a gente consegue voltar o período aqui, a gente volta até 2002. 2002, que você percebe em 2002, a ação custava R$3,48. Então, se você conseguiu comprar a Engie em 2002, pagando R$3,48, aqui tem até um pouco menos, R$3,17, você ganhou toda essa valorização aqui, que a gente está falando somente de valorização de ação. Então, imagine que você pegou aqui e investiu R$10.000,00 em Engie aqui. Quanto é que você ganhou? Você vai multiplicar R$10.000,00 por R$1.303,44. Você vai ter uma noção de quanto de dinheiro que você ganhou neste período aqui de 2002 até agora 2023. que a ação aqui está próxima de R$45,44,91 para te dar o número exato agora. A Engie está sendo negociada a R$44,91. E como é que é, então, a Engie em relação a dividendos? Como é que a gente vê a Engie em relação a dividendos? Relação a dividendos. É, é tranquilo, paga bastante dividendos. Você pode ver aqui os valores pagos. R$27,12, vai fazer um pagamento de R$0,94. Aqui, eventos de dividendos, você percebe, vamos pegar 2022, olha só, ela pagou em março. Pagou em março. Vamos destacar? Então, olha só. Em março, ela pagou em 2022. Ela pagou em julho. Pagou em setembro, aqui já é 2023. E pagou em dezembro, 2022 e 2023. Então, não tem aqui um pagamento exato, mas a gente percebe que pelo menos duas vezes por ano, três vezes por ano, ela faz pagamentos. Então, no mínimo, duas vezes, três vezes por ano, ela faz pagamento. Dentro das combinações que a gente vê aqui, em setembro e março, julho, novembro e janeiro, março e setembro, julho, dezembro, setembro, novembro, janeiro e julho. Então, empresa que faz pagamentos recorrentes de dividendos. Muita valorização, então. Relação com investidores. Aqui a gente está vendo a página da Enche, que fala sobre a relação delas com os investidores. Aqui você tem indicadores que você pode analisar, governança, decisão de investimento, informações financeiras. Então, ela tem a página dela na internet. Você pode consultar maiores informações por aqui. O preço-alvo para a Enche. Preço-alvo para a Enche. Temos, então, aqui cinco recomendações de compra. Temos seis recomendação neutra e duas recomendações de venda aqui desse site. Uma média de quarenta e cinco vírgula cinquenta e nove. Está aqui. Então, recomendações de compra. Cinco. Falando mais, então, análise técnica sobre recomendações. A gente consegue ver aqui que o resumo é compra forte. Olha só, nas médias, resumo, compra forte para Enche. Então, aí, análise técnica de algumas pessoas que estão no mercado. Então, aí, fica a recomendação de compra forte. Mas lembrando, né, que a compra é decisão sua. Você que deve entender se deve ou não investir em uma ação. Porque aqui eu te passo conteúdo de caráter educacional. Se gostou desse vídeo aqui, deixa um joinha. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.